Galera, quando eu era criança, eu gostava muito de desenhar. Mas por mais que eu me esforçasse, por mais que eu tentasse, o desenho não passava de rabiscos e, por sinal, muito feio. Mas, recentemente, a tecnologia e a inteligência artificial talvez vieram com algo aí que pode me ajudar a melhorar as minhas técnicas de desenho. Será? Olá, meu nome é Gutenberg e aqui no Mundo No Code eu te trago todas as semanas dicas e tutoriais de como desenvolver aplicações web sem digitar nenhuma linha de código. Além de trazer várias notícias do mundo da tecnologia. Galera, recentemente eu recebi um convite para testar o Dolly. Dolly é uma inteligência artificial que cria imagens a partir de linguagem natural, ou seja, a partir de textos, tá? Você digita o texto lá e ela cria uma imagem, imagem única, uma imagem que nunca existiu, tá? A imagem realmente cria algo único, tá? A partir do que você pedir, somente digita no texto. Ele vai lá e cria uma imagem. E tudo funciona mais ou menos assim. Você digita o texto, descrevendo tudo que você quer presente naquela imagem, como o estilo da arte. Se você quer uma arte fotorrealista, ela vai criar algo no estilo fotorrealismo. Se você quer no estilo cartoon, mesma coisa. Você digita o estilo de foto que você quer, ou o estilo de arte que você quer. Você pode até citar estilos de arte de pintores renomados, tá? Como Van Gogh, Da Vinci. Você fala, não, eu quero uma imagem de um astronauta no cavalo no estilo Van Gogh. Ele vai trazer uma arte no estilo de pintura de Van Gogh. E assim, como eu falei anteriormente, ele não vai no Google buscar imagens e sobrepor as imagens. Não. Ele realmente cria, tá? Ele cria, ele faz a pintura de acordo com o que você pedir. Essas imagens que você está vendo foram criadas pelo Dolly. Agora, perceba o nível de complexidade que essas imagens possuem e os diferentes estilos de imagens que o Dolly criou. Além de criar imagens a partir do zero, a partir de um texto que você informa, o Dolly também pode fazer alterações, tá? Você pode enviar uma imagem que você tem, que você quer alguma variação daquela imagem. Você pode mudar diferentes ângulos, você pode colocar diferentes cores, diferentes estilos, mas baseado na imagem que você enviou. Ele pode fazer isso. Então é o seguinte, vamos dar uma brincada aí no Dolly. Vamos testar, né? Eu recebi esse convite. Eu me cadastrei para receber esse convite até um tempo. Já recebi agora. Vamos lá, vamos testar essa ferramenta e ver o que ela é capaz de criar. Mas antes de começar, não esquece, se inscreve aí no canal para continuar a receber dicas como essa, tá? Vai lá, cliquei, cliquei. Clicou? Beleza. Então bora lá. Bem galera, aqui é o Dolly. Aqui é o nosso dashboard onde a gente vai criar nossas imagens. Vou mostrar aqui primeiramente as imagens que ele já traz aqui para você, tá? Alguns exemplos. Já lhe informa aqui o exemplo, tá? O que ele colocou. Um render 3D de um peixe tropical bonitinho no aquário escuro com background azul. E no arte digital, tá? E ele ficou assim. Bem bonito, bem bacana. Essa imagem é única. Essa imagem não existe. Só existiu a partir que esse aqui foi algo que a inteligência artificial criou realmente. Essa imagem não existe no Google, tá? Então todos esses aqui são imagens que essa inteligência artificial é capaz de criar. Se você recebeu o convite, você vai receber no e-mail, tá? Do e-mail você clica no link e você é redirecionado para cá, para o Dolly. Aqui é realmente uma área de testes, tá? Eu já verifiquei aqui. Ele ainda não liberou a nossa API, tá? Ele não liberou a API para criação ainda de aplicações a partir do Dolly. Na verdade, vamos ver aqui. Eu olhei esses dias e não tinha ainda. Vamos ver se tem aqui ainda. Eu acredito que não vai ter, não. Aqui o Dolly utiliza o GPT-3, tá? Se você ainda não viu, tem um vídeo meu aí em cima, onde eu falo um pouco sobre o GPT-3. E... Vamos lá. Vamos... Aqui você tem alguns créditos, tá? Que você recebe. Eu já gastei bastante aqui. Não sei como é que eu gastei desse tanto aqui. Mas enfim. Vamos lá. Isso aqui é o meu histórico. O que eu já pude criar aqui. E assim. Observando bem aqui, galera. Realmente, a arte digital não é para mim. Mesmo eu colocando o Dolly para criar para mim. É, realmente esse aqui. Esse aqui foi de Fórmula 1. Ficou até bacana, né? Mas esse aqui já foi uma ideia dele aí que eu peguei e criei aqui essa imagem. Eu coloquei aqui, ó. Fórmula 1 Car Drive on Neon Road. Você pode colocar em português também, tá? Que ele cria. Vamos colocar aqui. Vou fazer um teste de um aqui. Vamos criar aqui uma coisa. Tive uma ideia aqui agora. Vamos fazer um teste aqui, galera. Eu vou... Eu vou criar aqui uma. Vamos lá. Eu vou digitar o seguinte. O Cristo Redentor. Vou botar assim. Do Rio de Janeiro para não ter erro. Do Rio de Janeiro. No estilo de Tarsila do Amaral. Vamos ver se ele nos traz algo aqui. Você deu Enter aí. Vamos ver o que ele vai retornar para a gente aqui. Aqui é um outro exemplo, tá? Bem. Não trouxe bem no estilo Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral eu queria... Talvez esse aqui seja mais parecido, né? Mas ele trouxe o Rio, o Cristo Redentor, né? Vamos ver aqui. Vamos... Tarsila do Amaral ele não trouxe. Estilo... 3D Render. Vou botar aqui. 3D Render. Eu vou mostrar as imagens que eu criei aqui. Vocês vão ver realmente que a arte não é para mim. Mesmo digitando, não é para mim. Tá? Ó. Aqui um 3D Render. Tá? Ele criou aqui. O Cristo Redentor do Rio de Janeiro. Ficou meio estranho aqui lá em cima, mas... O que vale é isso. Ele cria a imagem, tá, galera? Então, vamos ver alguns exemplos que eu já criei aqui. Ah... Tem esse super-herói Cartoon aqui. Esse aqui é um rapaz em... Cadê? 3D Render. De um cara com um brinquedo na mão e um gato. Ah... Teve alguns aqui. Esse aqui é no estilo Van Gogh, tá vendo? Eu coloquei... É uma pintura impressionista de um cavalo branco com a cabeça do guarda-chuva. Com a imagem de fundo em casa no estilo Van Gogh. Foi mais ou menos o que eu coloquei. E ela me trouxe essas imagens. E assim, como é que essa aplicação pode nos ajudar, né? Ah... Ó. Essas aqui são de ratinhos na praia, né? E... Como é que isso pode ajudar? Bem... Empresas de marketing, você pode... Com uma aplicação dessa, você pode criar imagens únicas, né? Então, é uma grande vantagem aí. Você pode criar artes criativos aí todo o tempo que ninguém tem, tá? Então, vai ser bem utilizável essa API aqui. E... Como eu te falei, a API ainda não está liberada, tá? Eu não... A gente não tem aqui a liberação ainda. E... Mas a gente já... Eu já testei algumas coisas aqui. Depois... Vocês me mandam... Me mandem aí nos comentários, tá? Algumas ideias de imagens que eu gero aqui. E fico lançando aí na comunidade no YouTube, tá? Eu coloco aí na comunidade. Eu crio posts com imagens que vocês sugerirem aí, tá? Então... Aqui dentro ainda, a gente não tem muito o que fazer, né? Vamos... Eu vou pensar aqui numa imagem pra gente criar aqui agora, tá? Pera aí. Ah, galera. Essa ficou muito boa aqui, tá? Eu coloquei aqui uma foca vestida de bailarina na Avenida Paulista. Foto realista. Bem... Ela me trouxe essas imagens aqui bem bizarras, né? Isso é bem bizarro. Veja aqui a bailarina. A foca vestida de bailarina. E... Realmente, essa imagem não tem na internet, tá? Essa imagem é única. Ela acabou de criar. Então... Isso aqui dá uma possibilidade infinita de criação aqui de imagens, tá? Então... Se você tá interessado, é só entrar aí no site da OpenAI e pedir o seu convite, tá? Que eles vão lhe enviar. É... O mais breve possível, eles lhe enviam pra você testar também. E em breve, eles vão estar lançando essa API aqui. Então, liberar a API pra você poder criar aplicações a partir dessa funcionalidade. Eles ainda não liberaram porque estão testando mesmo, realmente, ainda. Porque existem questões políticas. Você não pode criar imagens com personalidades, com... Apologia a armas, drogas, nada, tá? Então, eles têm que testar muito pra poder liberar esse público. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês... Quem não conhecia ainda o GPT-3, o OpenAI e o Dolly, entre as outras APIs que tem. Se você quer uma imagem sua aqui na comunidade, digita aí nos comentários. Deixa aí o que você quer que eu crie. E eu ainda tenho aqui 34 créditos aqui pra criar imagens, tá? Então, deixa aí nos comentários que eu vou ficar lançando essa semana aí as imagens de vocês, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.